Boa tarde meus amigos, que belo dia de sol aqui no estádio, uma tarde perfeita para o esporte. Estamos em uma cidade que vive o clima do futebol como poucas e esse jogo está sendo esperado com muita ansiedade pela torcida. Temos todos os ingredientes para um grande jogo, dois bons times, torcidas apaixonadas e um dia lindo, hein? E daqui a pouquinho você confere as escalações. Estamos na Arena Corinthians, o novo estádio do Alvinegro Paulista em Itaquera desde o ano de 2014. Para a maioria das pessoas este jogo não vale nada, mas vai falar isso lá para as torcidas rivais. Pode até ser amistoso, mas na boa não existe amistoso em clássico. Como diz o presidente, o clube ganhado, o outro é um verdadeiro campeonato à parte. E é mesmo, é um campeonato e por isso o jogo fica muito mais interessante e com praticamente nenhuma cara de amistoso. E é um campeonato, o outro é um campeonato à parte. E 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 é um campeonato à parte.